Balada do Lírio do Inferno! Maestro! Guilherme Vergueiro ao piano Toca para Lucrécia Vidala E vamos lá! Se eu morrer e for pro inferno Ninguém vai se me importar Se uma velha militeira Vai arder até queimar Se uma velha militeira Vai arder até queimar Se eu morrer e for pro inferno Ninguém vai se me importar Mas porém Isto é só para amanhã Hoje não é amanhã Não me importa o amanhã Que se exploda o amanhã Não faça planos pro amanhã Verdades de hoje Não são as de amanhã E todos batem as botas Amanhã E ninguém vai se importar Amanhã Que se... Dane Se vocês estão pensando Que fazem muito por mim Estão muito enganados Não estou tão bem assim Estão muito enganados Não estou tão bem assim Se vocês estão pensando Que fazem muito por mim Ouçam bem Não lamentem Não lamentem meu destino O amanhã Eu abomino Não me importo o amanhã Que se exploda o amanhã Não faça planos pro amanhã Verdades de hoje Não são as de amanhã E todos batem as botas Amanhã E ninguém vai se importar O amanhã O amanhã Que se... Lixe Quando para Jesus Cristo Meus pecados confessar É capaz É bem possível Que ele vá me perdoar É capaz É bem possível Que ele vá me perdoar Quando para Jesus Cristo Meus pecados confessar Mas porém Isto é só para amanhã Hoje não é amanhã Não me importo o amanhã Que se exploda o amanhã Não faça planos pro amanhã Verdades de hoje Não são as de amanhã E todos batem as botas Amanhã Amanhã E ninguém Vai se importar O amanhã Que se... Vamos lá, minha gente Shhh Shhh O amanhã Que se... Is... Pronto 한ubá Ha, 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 ha Ha, 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 ha Da longada Da longada Da longada A lei workshop Gente A Lucranza piorou mais do que eu podia imaginar Ai meu Deus Gente Ela está colocada Agora é Mulher Barbadeira Por que você não pôs ики pro pedaço antes Você está louco Pera aí Pera aí Prantinha Oi Mais um Mais um Mais um A CIDADE NO BRASIL